Música Bom dia, boa tarde, boa noite, cumpade, cumpade! Tá chegando por essas bandas o nosso peixe-farga inverno, sô! Música Tá com frio? Vem se esquentar com o nosso chocolate quente, que então! É um mês de junho inteirinho de coisa boa pra escomer! Vá, soquinha! No nosso arraiá não tem só igreja pra vocês, tem muita animação! Ei, agoniola! Música Oh, Rubi! Vem com o vestibular aí, gente! Vai ser muito bom! Vem comigo, vem comigo! Ô, Rubi! Ô, Rubi! Ô, Rubi! Ô, Rubi! Ô, Rubi! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.